Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, estamos aqui com mais um vídeo, aqui no canal Marcelo Martins, sempre trazendo pra você todas as últimas notícias e informações de primeira mão do meu cristão pra você. E hoje, vocês verão aqui um momento muito emocionante, momento da despedida, do funeral e velório, o sepultamento do nosso querido pastor, pastor Lázaro Benedito Alves, pastor presidente de honra da Igreja Assembleia de Deus. Queremos externar aqui as nossas condolências e vocês verão aqui um dos últimos momentos da despedida do nosso querido pastor, como nesta foto, a última foto tirada do nosso querido pastor em sua casa, na quinta-feira, no dia 27 de janeiro, alguns irmãos pastores visitaram o nosso querido pastor, que já estava aí acamado, mas neste momento está descansando nos braços do Senhor Jesus e com certeza ficando aqui o legado e a história deste grande homem de Deus. Também, o nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, que está em São Paulo, ele deixou uma mensagem a todos os irmãos e também uma mensagem em pró a vida do nosso querido pastor Lázaro Benedito, escrevendo. Recebi com tristeza a notícia do falecimento do nosso companheiro pastor Lázaro Benedito Alves, um amigo de longos anos no trabalho do Senhor. Fica em nosso coração a saudade de um grande homem de Deus, o exemplo de um servo fiel, mas a esperança de que logo estaremos juntos na presença do Senhor. Meu abraço às suas filhas, genros, netos e a nossa igreja em Taquaritinga, onde jubilou-se de suas atividades pastorais. Então, este é o recado do nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, deixando aí uma mensagem de conforto a todos os familiares. Nosso querido pastor Lázaro Benedito Alves, era presidente de honra das igrejas Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em Taquaritinga, em São Paulo, encerra a carreira e parte para o descanso eterno. E com certeza vai deixar muitas saudades ao nosso querido irmão. Comunicamos aqui que a prova é o Senhor neste dia recolher as mansões celestiais do nosso querido amado pastor Lázaro Benedito, que incansavelmente pastoreando o campo em São Paulo desde 2006, nossos sinceros sentimentos a toda a família. E como diz o versículo da palavra do Senhor, que preciosa é a vista do Senhor à morte dos seus santos. O velório aconteceu no último domingo, às sete horas, até às quinze horas, no tempo sede. E o culto fúnebre foi às quatorze horas e o sepultamento em Júrupema, às dezesseis horas. Então, vamos ficar aí um dos últimos momentos, o nosso querido pastor. Lá na frente, muita gente. Estamos achando para os irmãos aqui, um pouco. Lá na frente, muita gente. Lá na frente, muita gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu os convido a agradecer a Deus por tudo, essa história de vida e este exemplo deste homem, aplaudindo ao Senhor pela vida do pastor Lávio.